Subindo a Serra Hein? Trindade Paraty A vila da Trindade era habitada por índios tupiniquins, que viviam da caça, da pesca abundante nessa região Subindo a Serra O passado, o Paraty se tornou um grande porto da época, de escoamento de riquezas que vinham de Minas Gerais, ouro café, especiarias e aí, Trindade se tornou um ponto estratégico para os piratas, que queriam atacar e roubar os navios e também os índios que atacavam os navios para abastecer suas aldeias, resumindo os piratas roubavam os navios e os índios roubavam os piratas. Os portugueses fizeram um caminho por terra, de Paraty até Trindade invadiram a aldeia e dizimaram toda a tribo com intenção de recuperarem seus tesouros os navios os navios eram de portugueses que desbravavam as terras por este lugar Nesse ponto aqui uma bela descida carrinho engrenado na segunda pezinho no freio a partir daí Trindade ficou desabitada depois disso veio uma primeira família habitar fugia de São Vicente com seus filhos para se proteger de uma guerra com o passar do tempo Trindade se tornou refúgio para outras famílias e a partir daí muitas lendas surgiram principalmente relacionadas a tesouros escondidos nessa região por aí vai Após o passeio em Trindade continuando ao destino para Paraty Faltando 16 quilômetros 17 horas e 20 minutos o sol já se escondeu atrás das montanhas e quase a noite chegando um belo entardecer a temperatura temperatura e quanto 16 graus e meio serra né temperatura baixa percebeu percebeu a quantidade dessa tipo de árvore forma um arco né não sabemos o nome mas é a mesma espécie que tem de árvore que tem plantado aqui nessa região na beira da estrada provavelmente alguém plantou na época que construíram na estrada eu acho que é vegetação nativa não tem nada plantado muito perfeita na beirinha da estrada pode ser pode ser só um estudo aprofundado aí olha beleza só um estudo de prof com essa paisagem até fica tudo perto né a gente nem vê passar o tempo só apreciando a natureza bom é viajar de dia por aqui pra ir apreciando essa natureza incrível rodovia rodovia governador Mário Covas começamos cruzar o Rio de Janeiro com a belíssima BR-101 litorânea e os águas continuam o os águas continuam e eu Rodovia, Rio São Paulo. A outra vez que viemos aqui conhecemos apenas o Centro Histórico e desta vez pretendemos conhecer as praias. Torcer para tempo bom. A previsão é tempo bom. Sem vento, porque tem muitas praias que necessitam de uma embarcação marítima. A maioria das praias em Paraty você tem que ir de barco. Então, se o tempo tiver bom e ajudar, vai dar para fazer vários passeios. Trecho dentro da Serra da Bocaina. E ao fundo já podemos avistar a Marina, os iates ali embaixo. As lanchas, as embarcações. A outra vez eu já parei aqui, não tinha nada, o posto estava desativado. Então, vamos ao próximo posto. Várias embarcações ancoradas. Belíssimo entardecer. Estamos percorrendo dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Um segmento da Serra do Mar. Mesmo à noite a estrada fica bonita, né? E aí está ela, então. Chegamos. Descansar para amanhã. Desbravá-la. Tchau, tchau. Tchau.